Isso aí pessoal, boa tarde a todos aí, mais um vídeo aí do canal Shark Drones e Shark Drones 2 Um abraço a todos aí, curtam o vídeo e roda a vinheta! E aí galera, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui Mais um pedaço aí da Zona Norte, estamos aqui na Vila Guilherme Vou mostrar para vocês aqui pessoal, a reforma e ampliação aqui do Joaquina É o Grill Joaquina, bar, pizzaria e churrascaria Que em breve estará funcionando aí a todo vapor novamente Vocês estão vendo aí a parte superior, que é a parte nova Só existia essa parte abaixo, que é essa parte amarela Aqui na parte interna, dá para a gente ter uma ideia de toda a estrutura Que está sendo montada aí, dá para ver que é uma loja importantíssima, bem reforçada Então esse será o novo Grill Joaquina Bar, churrascaria e pizzaria As portas automáticas A janela aí com visão aí para a vinheta Joaquina Ramalho Isso aí pessoal, já está ficando muito bom mesmo essa obra aí Uma equipe bem grande aí trabalhando para adiantar aí Logo estaremos com o Joaquina aí funcionando a todo vapor Ah, então vamos voar um pouquinho aí Pantão 3 aí já decolou Estamos aqui Vendo ali o teto ali do Joaquina A direita aqui o Max Atacadão Fica aí bem na esquina Então se o patrão vier aí com a patroa fazer umas compras A patroa fica no mercado e você vai lá Tomar uma gelada aí no Grill Joaquina É uma boa opção para quem vier no Atacadão aí Já faz um pit stop aí no Grill Joaquina Bar, churrascaria e pizzaria Então logo logo estará funcionando aí Com toda a reforma aí, com toda a ampliação Equipamentos novos Vai estar uma maravilha aí Pessoal, esse sentido que vocês estão olhando aí Dos carros vindo para cá Se você olhar lá, lá na frente Lá nós estamos ali em sentido center-norte ali Entendeu? Ali seria o sentido center-norte Essa visão de frente aí Tava um dia muito bonito Já ensolarado aí, muito bonito o dia Aqui que é a famosa Joaquina Ramalho Seguindo em frente, aí pessoal A gente vai sair numa avenida bastante conhecida aí também A Chico Pontes Que se você, lá no fundo, você pegando para a direita A gente vai estar indo no sentido da Vila Maria Entendeu? Só para vocês se sintonizarem mais ou menos Então a avenida aí Bastante arborizada É um bairro muito bacana Esse pedaço aqui é muito bacana Aí a frente aí do Max Atacadão Segura aí Nós vamos dar um 360 aqui agora, pessoal Vamos dar um 360 grau aqui agora Opa! Segura aí, garoto Subir um pouquinho para ver lá do outro lado Daqui a pouco nós já vamos mostrar o Joaquina ali mais de perto Aqui é só para vocês se sintonizarem Então olhando nessa seguina aí A Joaquina Ramalho aí, pessoal Onde tem esse corredor de árvores ali Na frente tem aquela rotatória gigante ali Mais na frente já tem o viaduto ali Viaduto Vila Guilherme E ali as marginais, né? As marginais ali em sentido Center Night Barra do Limão, Freguesia do O E no sentido contrário Ayrton Senna, Guarulhos Entendeu? O acesso à Dutra Então é... Está bem localizado essa... O Joaquinas aí está bem localizado É bem fácil de chegar aqui Então quem vem pelas marginais aí Pega ali a ponte da Vila Guilherme Passa por essa rotatória ali No cantinho à direita ali Fez essa rotatória aí Já praticamente está na esquina aí do Do Joaquinas Então muito em breve aí Terá a reinauguração aí Então Fica o convite aí para todos aí Que estão em São Paulo Que estão aí na Zona Norte Ou na... Ou na Zona Oeste Ou até na Zona Sul Qual o problema? O cara pega um carro aí E corre em São Paulo rapidinho Apesar do trânsito aí Mas final de semana é mais tranquilo Então aqui pessoal Nós estamos aí no cruzamento Da Joaquina Ramalho Com a rua José Bernardo É onde está localizado aí O Joaquinas Aí é o teto aí Teto do Joaquinas Ali essa parte aí Um pedaço de uma loja ali Onde ficarão aí os Motores Caixa d'água Aí como eu disse antes Aí ao lado Tem um Max atacadão aí Já une o útil ao agradável Aí no final de semana Fazer umas compras Já encosta aí no Joaquina Para tomar um chope gelado E provar os Os belos aperitivos Que serão servidos aí E aqui pessoal Desculpe aí A forma da filmagem aí Mas é que Vocês perceberam Aí tem muitos obstáculos Entendeu? Para quem tem drone aí Sabe o que eu estou falando Então é muito É muito obstáculo E na posição que eu estava lá Eu estava sem o O visual do drone Entendeu? Então eu estava só pela tela Então você viu Tem muito fio Tem muitos fios Está vendo? E o drone é rápido Você deu um toque No manete lá Ou ele vai para cima Ou ele vai para o lado Ou vai para frente Então é cautela O tempo todo Está vendo? Tem muita fiação Está vendo? Muitos obstáculos Então está aí pessoal Está aí a obra do Do grill Joaquina Barcho Rascaria Pizzaria Essa parte de cima É a parte que está sendo Ampliada Que só existia a parte Inferior aí Dessa pintura Amarela para baixo Só existia essa parte Então está Uma reforma Bem Bem grande E com essa ampliação Então essa parte superior Vai ser a parte aí Da pizzaria Pizzaria O salão de festas Entendeu? A gente está Esse andame aí O pessoal O pessoal trabalhando ali O rapaz colocando Tijolos ali Vai ser o atendimento Delivery Entendeu? Então é isso aí Conhecendo um pouquinho Aí do Joaquinas Antes da sua reinauguração Então vai ficar muito bacana Aí essa Esse comércio Vai ficar muito bacana Para os moradores Da Vila Guilherme E para outras pessoas Que quiserem conhecer aí Já vira aí Com acesso É bem tranquilo Bem fácil Marginal Tietê Ponte da Vila Guilherme Entendeu? Não tem como errar O Banco Itaú ali Para fazer um saque Então é isso aí pessoal Um voo Foi um voo aí Bem rápido Porque não tem muito Que está comentando aí Fizemos uma panorâmica Aí do Do bairro Da Vila Guilherme Foi uma parte Bem pequena aí Mas é O intuito aí Foi mostrar O antes Se possível Depois A gente mostra Depois também Se tiver tudo Tudo finalizado aí Pintadinho Tudo bonitinho A gente faz um Faz uma finalização Desse vídeo aí Mas aí por enquanto Foi só A curiosidade Aí para quem Faz muito tempo Que não passa Na Joaquina Ramalho Então está aí Essa obra Que em breve Estará concluída aí Está certo pessoal? Então vamos Ficando aí Com mais algumas imagens Aí E com relação Ao voo A gente termina Por aqui Beleza pessoal? Então pessoal E aí Para finalizar O nosso vídeo aí Um pouquinho Das imagens Da parte Interna Superior Onde será aí A pizzaria Salão de festas Está certo? Pessoal Não deixe De curtir o vídeo Compartilhar Com seus amigos aí E até uma próxima Se Deus quiser Aqui no canal Shark Drones Um abraço A todos Tchau 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 Tchau